Bem-vindos aqui da Sua Rata Esperança, eu estou aqui ao lado do Tenente Damascena, comandante aqui do bombeiro de Prudentópolis. Gostaria que o Tenente repassasse, então, como foi todo esse trabalho, a gente acompanhou passo a passo também, a incêndio em relação àquele depósito de móveis. Teve, então, um incêndio de grandes proporções aqui na cidade de Prudentópolis, né, dois barracões com bastantes móveis dentro, né, uma carga bastante inflamável, né. Então, o incêndio começou por volta das 18h30, né, o corpo de bombeiros foi acionado. Tivemos que, devido à proporção dele, solicitar apoio de Irati, com pessoal e um caminhão de combate a incêndio. Foi solicitado também apoio de Ponta Grossa, com uma carreta de 20 mil litros de água. Primeiramente, no combate, nós priorizamos fazer o resfriamento das casas ao redor, para não deixar que aquele fogo se alastrasse para as residências, né. Fomos efetivos, né, o fogo realmente não se alastrou para as residências, então, danos devido ao incêndio, as casas não tiveram, ele não se alastrou. Posteriormente, a gente confinou o incêndio dentro dos barracões e foi combatendo aos poucos, né. Demoramos em torno de 14 horas para terminar o combate. Posteriormente, no outro dia, fazer a eliminação de alguns riscos, né, derrubando algumas paredes que deixaram algum risco de queda em cima de pedestres, na rua e tudo mais. Vale ressaltar, né, Tenente, aí, esse trabalho de rescaldo aí, para que conseguiu, né, evitar esse incêndio nas residências. Isso, exatamente. E esse primeiro passo que a gente deu de fazer o isolamento dele, para que ele não se alastrasse para as residências, foi, na verdade, o principal, né. Porque, infelizmente, dentro do barracão já havia sido perdido tudo, então, a prioridade, com certeza, era não deixar se alastrar para as residências. Essas residências vão passar por alguma vistoria ou não, para ver se foram afetadas pelo calor, Tenente? O Corpo de Bombeiros passou hoje, pela manhã, nessas residências, uma a uma, e realizou um levantamento, já, dos danos causados em cada residência. Tivemos umas quatro residências realmente afetadas, mas, e se afetadas, não foi pelo incêndio. Tiveram algumas rachaduras na parede, devido à movimentação do telhado do barracão. No momento que o telhado desabou, né, então, algumas tiveram uma bala na parede, outras tiveram o telhado danificado pela queda de material em cima do telhado. Para tentar ver a causa desses incêndios, cabe ao bombeiro, ou à perícia, ou à polícia civil? Com o que é isso aí, Tenente? Exatamente. Então, ao bombeiro, a gente não faz esse trabalho de perícia. Então, cabe à polícia civil, ao perito da polícia civil, que está realizando já, já esteve no dia de ontem, iniciando a perícia. Então, não compete ao Corpo de Bombeiros. E também, até para reforçar, né, a gente teve, pode notar, bastante trabalho, por causa da população também, né. Quando acontecer algo parecido, que a população não vai lá, né, para que realmente acabe atrapalhando, né, Tenente? Isso, exatamente. A gente teve esse problema também de uma aglomeração muito grande de pessoas, né, pessoas se deslocando para o mesmo local que o bombeiro estava se deslocando, então, aumentando o número, o fluxo de veículos nas vias, estacionando os veículos próximos ao incêndio, dificultando a aproximação dos nossos caminhões. E as pessoas, muitas vezes, elas não entendem, né, a gente passa uma fita zebrada, a gente isola o local, mas é realmente garantindo a segurança dela. Porque caso ela se aproxime e ela venha cair um objeto sobre ela e alguma coisa acontecer, a responsabilidade é nossa. Por esse motivo, a gente pede para que todos se afastem e não venha a ter nenhum prejuízo, nenhum dano físico aí, né. Então, mas muitas vezes tem pessoas que não entendem. Nós aqui da Rádio Esperança, Tenente, quer dar os parabéns para todos os bombeiros, porque realmente a gente pôde acompanhar de passo a passo. Mentei ver com bombeiros lá que arriscou até a própria vida para tentar apagar esse fogo. Então, fiquem os nossos parabéns aí a todo o corpo de bombeiros de Portanto Ápolis. Muito obrigado, nós agradecemos também todos os bombeiros que estiveram lá, bombeiros que estavam de folga, se deslocaram para o local, deram apoio, bombeiros que estavam de folga e eram de Guarapuava, estavam aqui na cidade, deram apoio também. O pessoal de folga lá de Irati deslocou e também deu apoio. Então, a gente agradece também todo esse apoio recebido. Tivemos apoio da Sanepar e da Camisa do Paraná. Muito bem, esse foi o Tenente Damasceno aqui do Corpo de Bombeiros para a Rádio Esperança, repórter Hélio Corruti. Rádio Esperança